Muita gente já fez uma doação bacana, importante. Uma peça vale muito, vale muito mesmo. E você já sabe que você é a peça que faltava, né? Imagine essa campanha bonita, campanha do agasalho da NDTV. Vamos saber os números agora, a arrecadação. A gente tem o nosso agasalhômetro justamente para acompanhar essa história toda. Os nossos parceiros estão aqui. Deixa eu ver como é que está o número. Vai subir, o reloginho vai girar e a gente vai ter uma noção de como é que está. Ih, já passou de 15 mil, né? Já passou de 20 mil, de 25 mil, de 30 mil. 34 mil 768 peças. Isso só aqui na grande Florianópolis. No estado tem muito mais. Quatro, cinco vezes mais do que isso aí. Tenho certeza que esse número vai aumentar muito nos próximos dias, nas próximas semanas, né? Para encontrar um ponto de coleta mais perto de você, é só acessar o ND+. Campanha do Agasalho, nd.com.br, pode ser ndmais.com.br, barra Campanha do Agasalho. Tem várias rotas, né? Da internet para que você possa chegar no mesmo lugar, que é exatamente esse link onde estão as cidades, as regiões, tudo bem direitinho. Por exemplo, Grande Floripa, ó. O Dani clicou lá. Então, todas as lojas estão aqui. Ah, vamos supor, vai Lages, clica em Lages lá. Vamos para a Serra Catarinense, está um frio, está frio demais, está um frio para Dedéu. Lojas Milil, por exemplo, lá no Sagrado Coração de Jesus, clica, pode clicar. Clica nessa Milil da Presidente Vargas. Aí o site te dá o mapa do local exato onde está a loja, né? É muito legal porque daí você consegue se deslocar com segurança, tendo a certeza de onde está o ponto de coleta. Eu tenho convicção de que em algum desses locais você vai conseguir conciliar com a sua rotina do dia a dia. Tudo isso é feito para te ajudar, para que a gente possa se ajudar a levar a maior quantidade de roupas possível a quem precisa, né? Veja o que aconteceu essa semana, uma triste notícia, né? A gente está aqui engajado realmente para tentar evitar esse tipo de tragédia em que a gente se ajuda a dar as mãos mesmo em ação solidária para ajudar quem mais precisa. Vai em frente, faça a sua doação.